João Pedro, cadê você? Eu tô com o João Pedro, de novo? Fala galera, que fala Felipe Guedes E dessa vez eu tô com o João Pedro, cadê você, João Pedro? Tô no shift aí, bobão Eu tô no shift Eu tô vendo o seu celular Quem que cê tá aí? Pegando poções Mas onde é que é? O botão Eu vou saber onde que cê tá, bobão É onde? Alvo e barulho de village Já sei onde é que é Eu acho que eu sei Não sei, não sei se é de pvp Gente, tem uma menina que se chama Yasmin E o gato, eu vou dar um burro nesse gato Fica rindo aí Depois que ele solta um peito na sua cara, você vai rir também É que o meu gato tá comendo girassol Credo, que nojo Mano, quem já comeu girassol aí? Fala no comentário E o Jopeno falou com esse cagadinho Será que é verdade? Ou é mentira? Eita, poxa, achei um rapaz de porco aqui Spawn de porco Oh, não 81 82 Seu gato, você te dá um 82 82 Eu vou te dar um FC na sua cara Mano, esse gato, eu vou dar um tapa nele Vai voar longe É que ele tá cagando? Se ele estiver cagando, eu não vou falar Se fazer assim, o gato não caga Já percebe se fazer assim, o cachorro não caga? O que? Ele fazer assim, o cachorro não caga Ele rasga os seus brinquedos, Felipe E você deixa ele rasgar meu brinquedo? Eu ainda não quero isso Achei, onde que é? Onde que tem coisas? Tem até um trilho aqui Olha o Jopeno Sai, não tenho nada Não sai, não tenho nada Demora pra mim Ah, não tem nada aqui Onde que você tá? Vem aqui Vai você então Mano, essa amortura é de espinho Se liga, olha pra mim Ó, vou tomar um dano, ó Olha aqui Ah, eu peguei lá no baú Felipe, vem aqui Ah, ela tá poxa Olha aqui pra mim Pera Por que? Eu quero botar um Ai, eu falei Um do pig Mano, esse gato é louco O que ele tá fazendo? Olha as minhas, o que? Yasmin, fala aí Yasmin É o que mesmo? Fala aí Não é essa amadura Vem aqui Tudo faz, ó Cadê as outras amaduras? Não sei Pode dar É a fiada 2 Ela é ruim Essa aqui é a fiada 2 também É tudo ruim Qual é essa aí? Ah, essa aqui Coloca o que? Coloca o que no lixo? Eu não Coloca você É claro Não é lixo Coloca no lixo Lixo é lixo O Júpiter tá cantando Amiga Não sei o que Júpiter Vem pra cá Pra me mostrar pra galera Você cantando Não, eu não Ah, agora você fica quieto, né? Fica amiga Não sei o que Felipe Bota no jupiter Pra que? Vai botar um jupiter Pera, deixa eu me preparar Vai Essa bosta aí Tá, poxa É um esqueleto Mata esse esqueleto E eu vou matar Matei Mano, por que você fez isso? É, tirei isso